E aí pessoal, tudo certo com vocês? Temos novidade no ar, temos novidade no ar Indriver se mexendo, fazendo alguma coisa Pegando o feeling que a 99 Pop não pega, faz de conta que não vê Alguém pensa no Indriver, por mais que não seja um aplicativo seguro Seja o aplicativo mais inseguro que tem Me incomoda aquela parte daquela coisa dali, está um pouco ali Porque o pessoal aceita sem pensar, vai ali e aceita Tipo, nem sequer bota um valor melhor nas corridas Tirando esses detalhezinhos assim, alguém pensa dentro do Indriver Alguém tem raciocínio, e o que eles estão fazendo agora? Eles vieram com um destino infinito dentro do aplicativo do Indriver Pois é, parece que já tinha essa funcionalidade em alguns locais Porém ela não funcionava, estava ali e tal Mas o pessoal botava ali e ela não funcionava direito Agora parece que está funcionando de uma maneira interessante Inclusive ela dá um sinal sonoro diferente Quando pega uma corrida no teu caminho para te sinalizar Que está ali uma corrida que tu quer no teu caminho Dá uma olhada aqui como é que está funcionando mais ou menos Não temos total informações ainda, mas é o que chegou até agora Olha o Belo Horizonte aqui Mostra para ser rapidinho aqui, essa novidade do Indrive aí, para ficar online Então online está no destino infinito O que acontece? O Indrive está dando para a gente a opção de sinal Onde está esse simbolozinho aqui, você clica nele aqui E coloca o caminho para esse caminho, eu no caso, estou na zona norte, que é a zona sul do Belo Horizonte Coloco o Belo Horizonte, que é o último bairro da zona sul do Belo Horizonte O que vai acontecer? Onde está essa baile aqui, Pix, por lá vai aparecer a caminho Eu acho interessante, pelo menos aqui no Belo Horizonte começou isso agora, não tinha Eu acho interessante, pelo menos no meu aplicativo, então eu acho interessante A Indrive que é uma melhor motorista Né? É distino infinito, enquanto a Uber está tirando tudo da gente As outras, se forem espertas, elas conseguem pegar essa falta De que é o benefício do curso Porque é tirar quanto que pode e se você colocar o mínimo A gente migra para o aplicativo Cada vez mais motivos a Uber dando para os motoristas abandonarem ela Irem para outras plataformas, né? E a plataforma que está usando um pouquinho da cabeça, por incrível que pareça É o Indrive, por incrível que pareça Né? O aplicativo russo, se eu não me engano, né? É isso, né? E olha só como é que aparece quando toca Quando toca vem dessa forma aqui, ó Há caminho, em um negócio verde e um toque diferente Dá um barulho diferente, parece, né? E fica aí direto dizendo que está no teu caminho para te se atentar Se atentar, o detalhe que eu falo sempre no Indrive é isso, né? Às vezes não dá nem tempo de tu pensar A galera vai e aceita de qualquer jeito Tocou, apareceu ali, já aceita, já vai e acontece Essa é uma parte que me incomoda muito do Indrive Mas principalmente a parte da segurança Da segurança que falta no aplicativo do Indrive Mas está se mexendo, está fazendo alguma coisa A 99 Pop, né? Tudo indica, deu um aumentinho aí de 5% do Rio de Janeiro Mas já temos uma informação que foi sem vergonhista da 99 Pop Que ela tirou aquela taxinha que ela estava dando De deslocamento de combustível, entendeu? Ou seja, trocou uma coisa pela outra Você estava pagando um pouquinho disso aqui Então vamos aumentar um pouquinho aqui E vamos dizer que a gente aumentou as tarifas Não é exatamente isso que aconteceu pelo visto Vamos esperar os próximos dias rolarem E ver o que a galera traz de informação quanto a isso Aqui, pelo que eu entendi aqui para nós Não tem ainda esse negócio de direcionamento, tá? Mas está começando a acontecer E a gente sabe que isso é uma função importante Principalmente porque a gente tem responsabilidade durante o nosso dia E isso os aplicativos não estão pensando Ah, mas tem dois destinos Não é o suficiente, entendeu? Quantos de vocês levam o filho para a escola? Levam a mulher para o trabalho? Buscam o filho da escola? Buscam o esposo do trabalho? Ou fazem alguma coisa? Ou tem que em tal lugar resolver alguma documentação? Alguma coisa? Para isso serve também os direcionamentos muitas vezes E a gente precisa dele várias vezes durante o dia Tem que ir no mecânico? Tem que comprar uma peça? Tem que fazer alguma coisa assim? Não é verdade? Então, tipo assim É muito importante o destino Sempre Sempre E como eu falo E como eu falo, falei Em vários vídeos, vou repetir Tem sempre alguém direcionado para algum lado Sendo assim O passageiro consegue muitas vezes uma corrida mais rápido Do que se ter todo mundo solto Porque ninguém mais pode direcionar para não perder o destino Então tem que pensar isso Lembrando E deixo claro mais uma vez Não é que os destinos sumiram Eles tem Só que o destino infinito Que a gente utilizava bastante Quanto para segurança Quanto para ganhos Quanto para poder cumprir os nossos compromissos A Uber tirou A Uber tirou E foi um baita de um tiro no pé Baita de um tiro no pé E está aí a Indrive dando um tapa na cara da Uber E da outra E da 99 Pop Também porque a 99 Pop manteve Ele não mudou nada E a Indrive tentando A Indrive tentando melhorar alguma coisa Olha é Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Uber Você acorda É o terceiro ou quarto vídeo que eu faço com isso Uber acorda Uber acorda Pelo amor de Deus Que tem uma galera aí Que tem que tu como preferência E sempre teve E eu sou um deles E nunca neguei isso para ninguém Só que está ficando difícil Cada vez mais a gente está ligando os outros aplicativos E dando preferência para os outros aplicativos E vocês não estão nem aí Parece que estão se fazendo de morto Na verdade Cada modificação Ô motoqueiro Para que frear aí Cada modificação que fazem no aplicativo Parece que vem a ser com que o motorista receba menos Receba menos para ter que ficar mais tempo na rua disponível Essa impressão que está dando Muito obrigado Michel Que foi quem me mandou essas informações todas aí Muito obrigado mesmo E eu Saí do posto Não estou trabalhando agora de tarde Porque eu tenho um compromisso no cartório No cartório Né Tem um detalhezinho Um probleminha que eu tive com o convênio médico aí Vamos ter que Vamos ter que Se meter com justiça Mas faz parte né Quem faz coisa errada tem que pagar de alguma forma Vamos atrás disso Um abraço para vocês Fiquem com Deus Inscreva no canal Ativem a bosta do sino Opa Não brilou Mas enfim Está aí o vídeo para a galera aí E o que vocês acham sobre isso Quero a opinião de vocês Quero a opinião de vocês Isso é importante Mais importante às vezes do que eu trago Porque eu já falei O que vocês falam nos comentários às vezes Faz muito mais sentido Ou tem um pouquinho mais de conhecimento Do que eu mesmo trouxe Vocês acabam ajudando muito nos comentários E não tem nem noção o quanto Um abraço para todo mundo Fui